Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você E não há nada pra comparar, para poder lhe explicar Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito Não é maior que o meu amor, nem mais bonito Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar Como é grande o meu amor por você Nunca se esqueça, nem um segundo Que eu tenho o amor maior do mundo Como é grande o meu amor por você Música Nunca se esqueça, nem um segundo Que eu tenho o amor maior do mundo Como é grande o meu amor por você Mas como é grande o meu amor por você Música Música Música